que dinheiro eu tenho tava no banco eu tenho muito mais os vídeos os vídeos eu já tô com quase 10 milhões no banco fazendo os vídeos que a gente faz é é que é que você gosta de morar aqui se você não gostasse nós ia morar lá nos Estados Unidos tô brincando tô brincando lindo ó tá certinho esse botãozinho aqui ele ele deve ser apertado quando você não tiver bem põe no bolso ó põe no bolso e toma muito cuidado viu você tem que carregar isso com você se acontece algo com você tem os vídeos que a gente faz tem um dinheiro é tudo um trabalho que a gente faz é um trabalho para televisão é a gente recebe por conta das pessoas consumirem assistirem os nossos vídeos e eu tenho você tá precisando de um empréstimo eu faço para você sem juros você não você não quer nada você tá bem tá tranquilo eu tô muito bem você tem de tudo você tem de tudo tá te faltando alguma coisa tá te faltando alguma coisa por isso vou ó por isso que a Unimed é dois mil e quinhentos reais por mês o plano de saúde na Unimed e tá tudo bem dá para pagar uma coisa dessa isso é uma loucura por quê mas na hora que precisa te salva você precisa ter um plano de saúde você parou de pagar não não parei não parei nem gente fazer uma coisa dessa olha lá